E a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Timó realizou ontem a eleição para a escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, aqui de Timó. A eleição aconteceu na sede da Assistência Social. O CMDCA é o órgão que controla todas as questões relativas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente em Timó, além do controle das ações governamentais e não governamentais. E hoje, aqui em Timó, a 22ª edição das Olimpíadas entre empresas, o cerimonial, e vai, diga-se de passagem, que vai envolver, até o próximo dia 2 de julho, 58 empresas, na disputa de 52 torneios em 27 modalidades. Uma das novidades desta edição será o cerimonial de abertura, que está programado para a Avenida Getúlio Vargas, de fronte à praça ali, de fronte à Prefeitura, a partir das 7h30 da noite, onde também, após a abertura, vão ser realizadas as provas masculina e feminina de revezamento 4 por mil. O trânsito vai ser interrompido no local por volta das 6h30 da tarde, sendo que o fluxo será desviado para a rua Carlos Stray e Luiz Mendes. No sábado, a partir das 2h da tarde, no Clube Guaracaz, acontecem as disputas de futebol masculino, tênis de campo masculino e natação masculino e feminino. A previsão é que cerca de 3 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, estejam envolvidos nas disputas. Nós vamos mostrar um outro vídeo, tirado aí da TV UOL, sobre parada cardíaca e quais os cuidados, os procedimentos que alguém, quando vê uma pessoa que teve uma parada cardíaca, deve proceder. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas, pessoas sofrem, por ano, de parada cardíaca inesperada. A partir do momento que a vítima perde a consciência, o tempo se torna fundamental. A cada minuto que passa, a vítima tem 10% a menos de chance de sobrevivência. E é aí que entram os primeiros socorros com suporte básico de vida. Essas pessoas que têm uma parada cardíaca, se não for feito nada, elas, de fato, vão morrer. Para ter alguma esperança, alguma chance de sobrevivência, eu preciso tomar algumas medidas imediatas. Essas medidas têm que ser rápidas, numa ordem correta e de uma maneira efetiva. O primeiro passo é checar se a pessoa está respondendo mesmo ou não. Senhor, senhor, se ela não responde, a gente vai chamar por ajuda. Vai ligar para o 92 ou pedir para alguma pessoa próxima ligar para o 92. Senhor, 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 chama para mim o salmão 92 e traz um disfibrilador externo automático. O segundo passo é abrir as vias aéreas. É a gente inclinar a cabeça da pessoa, inclinar no sentido de elevar o queixo, para poder tirar a língua que está comprimindo a garganta lá atrás. Isso vai fazer com que o ar possa entrar mais facilmente na garganta dessas pessoas. Então a gente vai abrir as vias aéreas e vai ver se essa pessoa está respirando ou não. Além de ver, eu vou ouvir se a pessoa respira e vou sentir na minha orelha se a pessoa está respirando ou não. Caso ela não respire, nós vamos fazer duas ventilações de resgate. Respiração boca a boca. A gente vai assoprar na boca dessa vítima, certo? Então a gente vai fazer isso por duas vezes. Iniciar as compressões torácicas. Na linha que une os mamilos, bem no meio do peito das pessoas, a gente vai usar essa região aqui da mão, certo? Vai entrelaçar as mãos e vai deixar os braços bem retos, o mais reto possível. E a gente vai afundar o peito das pessoas em torno de 4 a 5 centímetros. Isso para os adultos. Então eu vou procurar a linha dos mamilos, bem no centro do tórax. Aqui eu vou colocar essa região da mão, vou abraçar a minha outra mão, braço bem reto. E vou fazer 30 compressões em uma frequência de 100 vezes por minuto. Só que quando eu der 30 eu paro e aí vou fazer mais duas ventilações. E fico fazendo 30 compressões, duas ventilações, 30 compressões, duas ventilações. E eu continuo fazendo isso até chegar o socorro avançado ou até chegar o desfibrilador externo automático. Na cidade de São Paulo o desfibrilador automático é obrigatório em todos os lugares onde circulam mais de 1.500 pessoas. E o treinamento em suporte básico de vida também é obrigatório de treinar. Pelo menos que exista um número de pessoas suficientes, um número suficiente de pessoas treinadas para fazer esse primeiro atendimento. Então quando chega o desfibrilador, a primeira coisa que eu faço é ligar o equipamento. E ele vai me falar tudo o que eu tenho que fazer. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Ele tem o sinal sonoro e o sinal visual. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. E eu volto a fazer as compressões torácicas naquele mesmo lugar. Um. Uma outra coisa muito importante é que se a pessoa não se sentir confortável de fazer uma respiração boca a boca no estranho, ou mesmo no conhecido, a respiração boca a boca ajuda. Mas ela não é o mais importante. O mais importante são as compressões torácicas, a massagem cardíaca, né? É efetiva, no lugar certo, na frequência certa. E isso só já salva vidas. Então, quem não quiser fazer a respiração boca a boca, não precisa. Mas também faça as compressões bem feitas, né? Depois de chamar ajuda, se tiver um distribuidor, usar o distribuidor. Interessante essa matéria, né? As dicas aí dadas por esse especialista. Vamos embora, Cleiton Ballmann. A gente volta segunda-feira, a partir das quatro da tarde, com mais uma edição do JMV Notícias, aqui na telinha do seu computador, através da JMV TV. E desejando a todos, eu, Cleiton Ballmann, um bom fim de semana para todo mundo, com muita paz, muita saúde. E lembrando, reprise logo mais às 18h, às 20h e às 23h. Até segunda-feira.